Ainda me lembro Que eu quero encontrar E é no teu beijo Que eu encontro um feitiço No teu abraço O calor de que eu preciso No teu olhar Um desejo atrevido Com o teu amor Tudo faz sentido Ai, eu só sei Ser feliz assim Com o teu beijo Abraçado a mim Ai, eu só sei Ser feliz assim Louco, perdido Por ti até ao fim Para além da razão Nasce a magia Cristais de ilusão És a minha fantasia Que é no teu beijo Que eu encontro um feitiço No teu abraço O calor de que eu preciso No teu olhar Um desejo atrevido Com o teu amor Ai, eu só sei Ai, eu só sei Ser feliz assim Com o teu beijo Abraçado a mim Ai, eu só sei Ser feliz assim Louco, perdido Louco, perdido O meu amor Um desejo atrevido O meu amor